O alma e o coração do ar Que no céu de lua cresce Que no céu já é o seu rei para baixar A merda do meu ponto sem prazo A merda do meu ponto sem prazo Já a festa acumulada Os filianos nestas marchas de ponteira Hoje são um velho rei Onde desfila-nos um bom ar Prazo-me a liga de filas Para ter a missão É a rima do meu pai A merda do meu ponto sem prazo E saia do mar E a merda do meu ponto sem prazo A merda do meu ponto sem prazo A merda do meu ponto sem prazo Já a festa acumulada Os filianos nestas marchas de ponteira Hoje são um velho rei Onde desfila-nos um bom ar Prazo-me a liga de filas A merda do meu ponto sem prazo E a merda do meu ponto sem prazo Onde desfila-nos um bom ar E a merda do meu ponto sem prazo A merda do meu ponto sem prazo Onde desfila-nos um bom ar E a merda do meu ponto sem prazo 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 E a merda do meu ponto sem prazo A merda do meu ponto sem prazo Aos estrelos me saíram, o mar e 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 o mar. Esta noite abri-se o vento, despido o amor e o amor. Traçaram manchas na terra, até no campo de futebol. Estđi diz escrita e?」 Desta noite abri-se o doutor mais ar aСh, De povera, o mar e 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 o mar. Est Sul, composta e mar e o mar e o mar e o mar e o casal. Amém. 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 Amém.